Olá, galerinha do terceiro ano! Minha turminha maravilhosa, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, preparados para mais um dia de aula com a tia? Hoje teremos a atividade de português, a atividade de matemática e também a nossa atividade de carnaval. Então, vamos lá, vamos começar. Vem com a tia. Primeiro, vamos começar com português. Na atividade de português de hoje, vamos estar trabalhando o encontro consonantal. Tia, o encontro consonantal? Sim. O encontro de duas consoantes, duas ou mais consoantes, numa mesma palavra. E aí, vocês percebem na atividade um quadro, onde de um lado tem as palavras, no meio a separação de sílabas e, por último, o encontro consonantal. Então, vamos lá. Como é que eu vou completar esse quadro, tia? Qual é a primeira palavra? Submarino. Submarino. Tá? É uma palavra junta, completa. Submarino. E aí, você vai primeiro o quê? Separar as sílabas. Submarino. Separou as sílabas, você vai colocar ao lado. Qual o encontro consonantal que tem na palavra? Qual é ele? A letrinha B e a letrinha M. São duas consoantes juntas, né? O encontro de duas consoantes, sem nenhuma intervenção das vogais. Tá bom? Então, capricho na atividade de vocês. Não esqueçam de colocar o nomezinho no espaço indicado, tá? Agora, vamos lá. Vamos para a nossa atividade de matemática. Na atividade de hoje, de matemática, vamos estar trabalhando, mais uma vez, as adições. Vamos estar resolvendo as adições. Lembrando que a adição é a ideia de acrescentar, de adicionar, de somar, tá bom? Então, caprichem. Realize as continhas. Se não conseguir fazer contando nos dedos, faz os palitinhos, faz os pontinhos, tá? Usa tampinhas de garrafa ou os lápis de cor, os lápis de escrever, o de cera, o hidrocor, o que vocês tiverem aí para poder estar somando, acrescentando. Mas eu acredito que vocês nem precisem mais disso, né? Já estão aí desenrolados na tabuada de adição. Tenho certeza disso, tá? Vocês são muito inteligentes, têm trabalhado a semana toda adição, subtração. Já vi um pouquinho da multiplicação. Já vi um pouquinho de divisão também, né? Mas caprichem aí, tá bom? Eu sei que vocês são demais, que vocês arrasam na tarefinha de vocês. Logo depois da atividade matemática, nada melhor do que colorir, né? Do que dar vida, dar cor ao desenho, ao personagem. E como estamos na semana do carnaval, e a semana do carnaval é isso mesmo, é colorido, é com muita alegria, com muita empolgação. Vocês vão dar um lindo colorido na imagem que está aí ao lado. É carnaval, vamos colorir? É claro que sim, tem que dar vida a essa imagem, né? Tem aí o soldadinho de chumbo, a balharina, todos muito bem fantasiados, de máscara, de carnaval, na festa, na folia. Com muita diversão, vocês vão pintar. Nessa semana já vimos a história do carnaval, já vimos a machinhas de carnaval, trabalhamos e exploramos as machinhas de carnaval. Vocês do terceiro ano já produziram a própria machinha de carnaval. Agora, sim, ainda teve a produção de máscara, né? Já ia esquecendo, cada um produziu a sua máscara ao seu modo, ao seu jeitinho. Agora é hora de colorir, dar vida ao desenho, dar vida a essa festa maravilhosa, tá bom? Meus amores, por hoje é só, encerramos por aqui. Fiquem com Deus, beijinho no coração e até a próxima aula.